Bom dia, seus lindinhos! Tô aqui me arrumando, passando um pozinho com filtro solar, né? No rosto, que hoje vou levar a Belinha no veterinário. Porque esse coraçãozinho tá explodindo! Fazendo um check-up, uns examezinhos, pra ver se vai ficar tudo de boa, né? Depois do acidente, ela piorou o problema dela no coração. Eu aumentei a dose, deu uma melhorada, mas ela continua com muita tosse. Ela não consegue nem comer um ossinho, que ela já tosse. Então, eu tô muito preocupada, pensando que agravou o problema, né? Só levando lá, fazendo os exames, pra saber como que tá. Arrumar meu cabelinho. Estamos prontinha, Belinha! Tu tá pronta? Aqui está minha pequenininha, né? Minha doentinha. Essa noite, gente, então, assim, ó, como o médico é às 11 horas, eu deixei ela em jejum. Às 3 da manhã, eu acordei e dei o remedinho do coração, porque eu tô dando 3 vezes por dia. De manhã, meio-dia e à noite. Como eu não posso dar de manhã, porque eu quero que o médico faça um check-up de exames, aí eu acordei às 3 da manhã e dei pra garantir, né? E agora ela tá em jejum, sem comer, né, Belinha? E sem tomar água. Eu acho que a mãe já percebeu que ela quer tomar água, mas não pode tomar água. Tem que primeiro fazer os exames, né? Então, eu vou botar minha botinha, pra gente ir lá em Criciúma visitar o médico, pra ver como que tá esse coraçãozinho, que às vezes eu penso que vai explodir. É, às vezes a mãe bota a mão ali e pensa que vai explodir, dá até o medo. Então, bora lá. E, gente, antes de ir lá no veterinário, eu vou tomar minhas vitaminas D, eu quero mostrar pra vocês, olha a quantidade. Essa amarelinha são vitaminas pro cabelo, essas brancas é vitamina C, E, zinco. A outra mais marronzinha é pro cabelo também, biotina. E aquela vermelhinha é ferro, porque assim eu perdi sangue. Eu tive que tomar duas bolsas de sangue lá no hospital. O meu organismo ficou muito fraco, eu perdi muito cabelo. Então, eu tô repondo todas as vitaminas. À noite, ó, tá. À noite eu tomo a vitamina do osso, que daí é colágeno, é cálcio. A vitamina D3, que é muito importante. Agora, durante a manhã, eu tomo mais pra pele, cabelo. E à noite é pros ossos, né, sistema imunológico. É muita coisa pra recuperar o que eu perdi. Então, já estamos aqui na estrada. Crisciuma, fica aproximadamente 30 quilômetros aqui na minha cidade, Tubarão. Minha gatinha vai dormindo. Às vezes ela incomoda um pouquinho, quer vir no meu colo. Mas é só brigar, ela já vai pro outro banquinho de novo, ela obedece. E, gente, ó, aqui tá um frio. Hoje é o primeiro dia que eu não ligo o ar quente no carro. Porque tá muito frio e tá chovendo. E hoje também o tempo tá mais estável. Mas, olha, tava uma chuva aqui no sul que não parava mais. Então, bora lá, acelerar. Exames, ok. É só não conseguir filmar, seus lindinhos. Porque daí eu tenho que assegurar ela, né? Senão ela não para. Ela deita naquele puff preto e fica com a barriguinha virada pro computador. E agora, o médico foi lá fazer examezinhos nela, né? Os exames de sangue, o resultado eu vou ficar sabendo amanhã. Do coração tá tudo ok. Agora sim, vamos embora. Mas antes, vou parar pra almoçar, né? Porque eu já tô com fome. Agora vamos almoçar aqui no Madeira, em Criciúma. Na minha cidade ainda não tem. Sempre que eu venho aqui, eu peço um. Sem querer, cai na minha boquinha também. Eu não perdoo nem a batata. Essa aqui é bom de boca. Oh, meu Deus do céu. Não nega nada. Agora que tamo com a barriguinha cheia, vamos voltar pra casa. Gente, deixa eu contar o que que aconteceu nela. Então, já chegamos do veterinário. E assim, ó. O problema no coração dela é um problema valvaz, tal. Ela andou desmaiando. Antes de eu dar o remédio, ela desmaiava. Eu descobri que era por causa do coração. E depois do acidente, ela voltou a desmaiar. Isso me preocupou. Aí, como eu também tava doce estourada aí em casa, não tô discutindo o veterinário. Eu, por conta própria, aumentei a dose do remédio dela. Agora, ela tá tomando uma dose maior. E o médico aumentou mais um pouquinho. Porque ele viu que o coração tá a mesma coisa de outubro do ano passado. Mas assim, como é que é desmaiar? Né? Ele aumentou por quê? Porque ela tá com muita tosse. E a tosse pode ser dita? Então, com certeza, depois disso aumenta, eu acredito que ela vai parar essa tosse. Que não vai incomodar mais. E ele também deu um diurético pra ela. Porque o diurético, se tiver algum liquidozinho, alguma coisa, já vai tudo embora, né? Então, ela vai fazer mais xixi pra me limpar, né? Porque ela já faz bastante. Agora, com o diurético, vai fazer mais. Então, isso aí, né? Seus filhos, graças a Deus, o coração dela tá bom, tá normal. Só que deu aqueles smiles, isso me assustou. Pode ser estresse também do acidente, do que ela passou e me viu passar, né? Mas o importante é que está bem e estabilizado. Aumentando o remédio, parando a tosse, vai ser como se ela não tivesse nada. Os exames que ela fez de sangue, ele disse que eu... Até perguntei pra ele, ele disse que tira o sangue no pescoço. Foi legal, né? Eu achava que ela era uma patinha. Os exames vão ser prontos amanhã. Então, no de sangue, eu não sei ainda o resultado. Se tiver alguma coisa, eu falo aqui pra vocês. Mas, por enquanto, graças a Deus, tá tudo certinho também. E assim, da mamãe, né, minha amiga? Então, é isso aí, né? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tamo junto! Fui!